E olha, começou hoje em todo o país a campanha nacional de multivacinação. Essa campanha é voltada para os pais atualizarem a carteirinha de crianças e adolescentes. A gente fala sobre esse assunto ao vivo com a repórter Michele Bacilar, que já está de volta. É com você, Michele. Olá, Marcelo, novamente. Olha só, essa campanha começou hoje, né, como você já disse, a campanha de multivacinação. E o alvo dessa campanha, dessa vez, é vacinar crianças menores de 5 anos de idade e adolescentes de 9, entre 9 e 15 anos de idade. Hoje de manhã, eu e o repórter cinematográfico Fernando Pessoas estivemos em unidades básicas de saúde de Aracatuba e constatamos, Casagrande, que o movimento está bem baixo, viu? Os pais ainda não aderiram à campanha, a campanha está começando bem tímida, pouca gente levou os filhos para serem vacinados hoje. O objetivo dessa campanha é atualizar a caiteirinha de vacinação das crianças e dos adolescentes. Aí tem vacina de poliomielite, febre amarela, né? É importante que essa imunização seja feita. E o foco dessa campanha também é imunizar as meninas, né? As adolescentes entre 9 e 15 anos de idade contra o HPV. No ano passado, a rede pública fez uma campanha, mas pouca gente foi vacinada, poucas meninas foram vacinadas, só que este ano essa vacina é obrigatória no calendário. E ela tem que ser, essas meninas precisam ser imunizadas. É sobre essa orientação, sobre o HPV, sobre essa vacina, que a gente vai ouvir agora falar a enfermeira responsável pelo Centro de Saúde de Aracatuba. Essa vacina, é bom a gente estar conscientizando as mães, que é uma vacina segura, é uma vacina que tem uma excelente eficácia, né? Que a mãe pode vir, não tem nenhuma contraindicação. Então, é bastante importante a mãe saber que essa adolescente precisa tomar essa vacina. Olha só, e os pais não precisam se preocupar se não conseguirem levar os filhos dessa segunda, né? Hoje, até a sexta-feira, porque no sábado vai ter o dia D da campanha. É o dia que as unidades de saúde vão estar disponíveis o dia todo para que essa imunização seja feita para todas as vacinas que faltam aí no calendário das crianças e dos adolescentes. Quem não conseguir ir no sábado tem que se programar. Em Aracatuba, são 15 unidades básicas de saúde com estoque de vacinas. Tem que se programar porque essa campanha vai até o final do mês, vai até o dia 30 de setembro. Casa Grande é muito importante aí para a saúde das crianças e dos adolescentes, não é mesmo? Com certeza, com a saúde não se pode brincar, né, Michele? Obrigado pela participação. Lembrando que a vacinação é nacional, então não importa a cidade que você está, vá até um posto de saúde para poder acertar a carteirinha. Obrigado pela participação, bom dia para você, Michele.